Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Hoje vamos tomar aquele banho gostoso, aí eu lembrei de vocês né, um banho que é um destrancador, pra destrancar os caminhos, hoje eu vou colocar aqui ó, água fervendo tá, vocês vão fazer no mínimo um litro de água, eu vou colocar pouco porque eu vou fazer dois vídeos, vocês sabem né, que eu faço sempre dois, então pra não, pra não, pra não pôr muita água de vez, tá bom? Eu ponho sempre um litro de água o suficiente, meio litro pra um banho, você quer jorrar, limpar mesmo, tem que pôr um litro, dois litros, mas aí você põe pra esquentar um pouco a água, quando tiver quase fervendo você desliga, põe as folhas dentro e depois né, na hora do banho, se ficar frio ou muito quente, passou da hora, o que for, aí você põe, se tiver quente, põe um pouquinho de água pra esfriar, e se tiver fria, põe um pouquinho de água quente né, pra esquentar, então assim olha, esse banho é pra aquele momento que você tá assim, com seus caminhos que não abre, você vai pra um lado, pro outro, você tá carregado de má energia, você vira e mexe e não abre os caminhos, entendeu? E você vê que as coisas estão difíceis, não é o meu caso, mas eu sempre tomo, entendeu? Entendeu? Então quer dizer, então como eu sempre tomo, eu venho ensinar pra vocês, pra vocês também terem uma vida próspera, pra vocês terem o caminho aberto, pra tirar aquela maravibra, esse banho é como se arrancasse tudo ruim de cima de vocês, quando você for passar, você for jogar em você, você não vai jogar só a água, você vai pegar tudo que tiver aqui dentro e vai esfregar no seu corpo, principalmente debaixo dos braços, na parte do pescoço atrás, nas virilhas, nas juntas, nos joelhos e na junta dos pés, e passa nos pés e joga lá na junta dos braços, você vai passando de cima pra baixo, tudo que tiver junta você esfrega bem, aí depois você pega a água e joga, pode jogar na cabeça, pode, é um banho maravilhoso, é um banho pra tirar tudo de ruim. Da próxima vez, você jogou dessa vez na sua cabeça e você não se sentiu muito bem, da próxima vez você joga do pescoço pra baixo. Eu jogo do pescoço pra baixo, porque é difícil eu botar, não são todos os banhos que eu ponho na minha cabeça. Mas eu explico pra vocês justamente como explicou o caboclo, tá? Então esse banho é assim, maravilhoso, tá certo, gente? É um banho de caboclo, é um banho maravilhoso. Ele abre os caminhos, ele faz o efeito no instante. Sabe aquele dia que você tá nervoso, que alguém lhe botou o olho grande, a inveja, a perturbação, o povo detrás de você pra lhe perturbar, brigar com você, tirar sua paz, pronto. Pronto, é esse banho aqui. Esse banho é um banho de tiraquizila, ele arranca tudo, abre caminho. Tem um banho no Brasil que chama tomba tudo, uma folha que chama tomba tudo, muito boa. Eu também tenho aqui, um dia eu vou ensinar pra vocês. Esse banho aqui é igual que o tomba tudo, tiraquizanga, tira feitiço, tira perturbação, tira tudo de ruim. Essas folhas tem no Brasil, tiraquizanga, tira feitiço, abre caminho, tira teima, vence tudo, tiraquizanga, tira feitiço. Tem um monte de folha lá na Bahia, boa pra banho. Mas como eu não tenho, eu tenho aqui seca, eu não tenho pra mostrar pra vocês ver, então eu nunca ensino esses banhos. Ensino esses, porque todo mundo sabe. E faz o mesmo efeito que as folhas nossas lá da Bahia. Ou até melhor, viu? Porque aonde você põe sua energia, é ali que a energia vai estar. Se você diz, eu quero mudar hoje, esse banho vai mudar a sua vida. Então não é a folha que vai mandar buscar lá na Bahia, não, porque a gente já tem aqui. Tá? Você tem algum vizinho feiticeiro, fez coisa pra você, pronto esse banho. Tome uma vez por semana. Não quer jogar na cabeça, não joga. Depois eu toço pra baixo. Mas pega tudo que tem dentro e vai esfregando o seu corpo. Certo? Esfregando aonde a mão alcança, atrás das costas e tudo. Olha, um pedaço de casca de laranja. Certo? Sete folhas de louro. Louro, né? Folhas de louro, gente. Pelo amor de Deus. Como é que se diz? Camomila. Vê? Camomila. Aqui onde eu tô se chama maçanilha, mas é camomila. Tá? No Brasil tem demais. Ah, não tem um camomila aqui. É a maçanilha. É a mesma coisa. Tá bom? Olha aqui, ó. Infusão de camomila. É infusão de maçanilha. Certo? Então vamos tomar esse banho, abrir os caminhos, tirar aquele canto. Tem gente que vai na rua nervosa, brigando com todo mundo, pouco perturbando e tudo. Esse banho aqui é aquele banho pra tirar mesmo a quizanga. Aí abre o saquinho, ó. E coloca o saquinho aqui dentro. Tá vendo? Então o banho já está preparado. Certo? O banho já está preparado. Aí nós vamos só mexer. A água tem que tá bem quente, viu? Tem que tá bem quente. Depois, na hora que eu for tomar meu banho, eu dou uma esquentadinha. Porque eu gosto que fique bem assim, colorido. Ele já tá pegando a cor, tá vendo? Mas aí você tem que deixar uns 10 minutos aqui. Depois que põe na água quente todos os ingredientes, você tem que deixar uns 10 minutos. Tá certo? Aí eu já vou tomar meu banho e vou pro banheiro. Aí você vai pegar água de flor de laranja. Se você tem a flor de laranjeira, que é aquela flor branquinha, que chama flor de azarraga, você pode pôr aqui. É a flor do pé da laranja. Aí você põe aqui junto com esses ingredientes. Se você não tem e você tem água de flor, água de flor daquela que a gente compra lá na Bahia, na Sete Portas, na Feira de São Joaquim, na Feira da Bahia, água de flor. Não, aqui na Espanha é onde eu encontro, na farmácia. Certo? Só que é 2 euros e pouco. Ou é 3. Esse aqui me custou 2 euros. Eu comprei na tenda marroquina, africana. Tô fazendo propaganda? Não. É porque você tem que encontrar. A maçanilha, eu tapei o nome. Porque a maçanilha vende em todo lugar, que é a camomila. Vê? Azarraga. Se você tem a flor da laranja, que se chama flor de azarraga, você põe aquela flor branquinha, do pé de laranja. Se você não tem, você põe, ó, 2 ou 3 colheres dessas. Aí você vai, eu ponho um chorro, vê, ó, assim. 2 ou 3 colheres de sopa, tá bom? Aí você põe 2 ou 3 colheres de sopa. Armica. Opcional, vê? Eu, como eu tenho, eu ponho. Não é pra colocar, porque o caboclo ensinou assim. Pra colocar armica. Mas eu, como eu tenho, eu coloco. Porque se tiver, pode colocar. Se não, faz o mesmo efeito. Tá bom? Armica um pouquinho. Certo? Olha só que maravilha de banho. Certo? Armica não é imprescindível. Não é necessário. Tá? É desnecessário a armica. Você pode prescindir dela. Tá bom? Você não precisa usar a armica. Me vai confundindo as palavras, tá? Em português e espanhol, já sabe. Com tanta coisa na cabeça. Então, a armica não... Se não tem, não necessita. A folha de louro tem em casa. Quem é que não tem uma maçanilha aqui na Espanha em casa? Quem é que não tem um pedaço de laranja? Viu? Só vai faltar isso aqui. A água de flor de laranjeira. Que na farmácia tem. Ou então, nas lojas. Tem das marroquinas. Nas lojas marroquinas, africanas. Viu? Colombianas. As lojas onde vende produto brasileiro. Tá? Então, é isso, gente. Vamos abrir esses caminhos. Vamos prosperar. Vamos pra frente. Tá certo? Eu fico feliz da vida. Quando eu vejo que as pessoas estão bem. Estão prosperando. Tá bom? Um abraço a todos. Aqui eu deixo vocês com esse banho maravilhoso. Vou tomar e vou dormir. Relax. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço.